Durante a Segunda Guerra Mundial, o budismo primordial no Brasil esteve por um fio. Seria muito mais fácil para os budistas, que viviam sob forte perseguição, abrir em mão de sua religião. Os grandes heróis daqueles anos foram os fiéis, que optaram pelo caminho mais difícil. Conservaram sua fé e sua tradição em meio às adversidades. E como resultado, o budismo primordial do Brasil se tornou muito mais forte. Se nós nos colocássemos nesse período, a gente sentiria um temor muito grande. Você ser perseguido, não ter perspectiva nenhuma de alguma coisa, algo bom ocorresse, mais do que nunca, a fé, a religião foi fundamental. Em 1948, a comunidade estava pacificada e a liderança espiritual do mestre Baraghi era inquestionável. A estrutura sacerdotal e administrativa, centralizada no Templo Taisende, contava com a valiosa ajuda de inúmeros fiéis, entre os quais Mukai Shodiru, que no início dos anos 40 foi responsável por viabilizar a oficialização da religião no Brasil. O mestre Baraghi acumulava discípulos, eram eles Sasaki Seiham, Teraoka Miyushun, Oikawa Seidai, Jinbo Seiko, Ishikawa Genjo, Okamura Seiko e Terui Seisho, cuja ordenação ocorreu em 1951. Ainda em 1949, dois eventos marcaram a expansão, a fundação do Templo Butsuri Uji em Taubaté e o lançamento da revista Lotus, a primeira publicação voltada ao budismo no Brasil. O Ibaraghi Nisui que começou a edição dessa revista, o escritor predileto dele é o próprio Yoshida Kyugan, e até hoje existem vários volumes dessa revista escrita à mão na época, começou na década de 60, mas acabou se tornando o único meio de informação, de veicular as informações e ensinamentos da época. E depois eu busquei resgatar essas edições, adotando o mesmo nome da revista, que era Renge em português, chamando ela de revista Lotus, mostrando que não começou agora, que ela já começou lá atrás, na época do Ibaraghi Nisui Shonin. Até hoje ela existe ainda, tem menos edições, mas existe. Porque era o único veículo de informação onde ele poderia postar os ensinamentos dele, transmitir as mensagens do Japão, e deixar registrado um pouco da história, que o Benizei já tinha passado meio século, dele estar aqui no Brasil e não tinha sido escrito sobre essa história. Foi um marco a partir de onde a gente conseguiu extrair bastante informação, até mesmo para escrever o livro. Foi também em 1949 que o mestre Ibaraghi conheceu aquela que seria sua segunda esposa. Shibata Hatsuko, uma viúva com duas filhas, era uma fiel do budismo primordial, que foi trabalhar no Templo Taisende em União, onde o mestre Ibaraghi morava e, em pouco tempo, tornou-se uma peça essencial na rotina administrativa do budismo primordial. E na vida do mestre Ibaraghi também. Não foi uma grande história de amor, como o próprio mestre Ibaraghi relatou anos mais tarde. Em 1950, o casamento dos dois foi oficializado. Shibata tinha 46 anos de idade e o mestre Ibaraghi, 64. A preocupação maior era a dos fiéis mesmo, de ver ele com alguém para auxiliar, ter uma presença feminina para ajudar nos cuidados dele e com o templo também. Então, por esse incentivo, ele aceitou a ideia, mas infelizmente o casamento não durou muito, porque a esposa dele acabou falecendo e depois ele não se casou mais também. Ele foi perguntar para o Matsubare Neide, eu pretendo me casar mais uma vez, o que o senhor acha? Alguém que o Ibaraghi Nisushone vai se reportar para ver se vai casar ou não, certamente alguém que recebia todo o respeito dele. Apesar da idade, o mestre Ibaraghi continuava extremamente focado na expansão do Dharma Sagrado. Fundou mais um templo, agora no Paraná, era o Templo Rompode, na cidade de Açaí. Ele estava certo de que deveria ir ao Japão mais uma vez. Os membros da matriz mundial, em especial Nisatsu, que tanto o ajudou, precisavam saber do incrível progresso do budismo primordial no Brasil. Mas antes, uma reivindicação dos fiéis precisava ser atendida. O Templo Taisende, em Guaissara, tinha ficado pequeno demais para a quantidade de fiéis que recebia. Um fiel chamado Kamada Shigeu encontrou o local perfeito para o novo templo na cidade de Lins. Era um casarão construído para abrigar uma fábrica de tecidos, que havia falido. A pedido do mestre Ibaraghi, a comunidade se uniu e, mais uma vez, com a ajuda providencial de Matsubara Ionete, conseguiu adquirir o terreno. No dia 5 de maio de 1951, oficialmente o Templo Taisende foi transferido para a cidade de Lins, local onde se encontra até hoje. Foi a partir dessa mudança que o templo se edificou e começou a se estruturar como uma organização religiosa já institucionalizada. Aliás, o Brasil, o budismo primordial no Brasil, ele foi registrado, logo depois que a Segunda Guerra terminou, foi registrado como religião budista, como um budista do Brasil, historicamente. Então, quando foi para Lins, ali, ele já era uma religião reconhecida e registrada conforme as leis vigentes da época. O Instituto Sonim, ele sempre, por ter começado a própria religião como instituição naquela região, ele escolheu aquele local como se fosse o local sagrado. E é dessa forma que nós encaramos e dessa forma que nós tratamos. Com certeza, o papel dele dentro da organização do templo é fundamental. Enquanto planejava sua segunda ida ao Japão, o mestre Baraghi recebeu uma notícia que o tocou solenemente. O visionário Rio Mizuno havia falecido. O Mizuno Rio, quando ele faleceu, ele achou, inclusive deixou numa escrita, que ele tinha fracassado na imigração, o que ele planejou, o que ele idealizou para os japoneses. Tinha um, um livrinho, onde ele anotava o nome de todas as pessoas mortas aqui no Brasil. E ele, todo dia, ele falava o nome de todas as pessoas aí, que eram mais de cem. Ele já sabia de cor. Todo dia, ele, um por um, ele falava o nome. Por isso que o culto dele, todo dia, levava duas horas. Todo dia, levantava de manhã, seis horas mais ou menos, levantava, lavava o rosto, fazia barba. E, antes de tomar café, ele sentava no Butudan, rezava por duas horas. Rezava em memória de todos os amigos políticos, todos mortos, imigrantes mortos naquela época, que morreram muito no começo. Ele achou que ele tinha fracassado, mas, na verdade, ele não cometeu o fracasso. Ele conseguiu criar uma comunidade japonesa tão grandiosa e não existe no mundo igual. Nós estamos hoje beirando a casa dos dois milhões de descendentes japoneses aqui no Brasil. Então, ele não fracassou. Ele foi realmente, na cabeça dele, achou, mas não reachou. Realmente, ele fez uma grande obra em prol, não da imigração, mas em prol dos japoneses do Japão. Foi quando eu comecei a acreditar que, realmente, meu pai não foi um vigarista que todo mundo falava. Todos eles pensaram que ele fez a imigração visualizando lucro, o que não foi verdade. Ele vivia pensativo. Segundo minha mãe, ele sempre estava pensando. Como fazer para melhorar a vida dos imigrantes? Rio Mizuno, infelizmente, não pôde ver em vida a grandiosidade do seu legado. Era chegada a hora do próprio mestre Baraghi se preparar para a conclusão da sua missão. E aí Legenda Adriana Zanotto